E aí, mano, beleza? Mais um vídeo aqui no canal do Salacompatili. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando aí do novo item que vai estar chegando no Roblox, tá? Não sei quando vai lançar ele. Eu pensei em quando o Roblox aqui no Twitter bater 2 milhões de seguidores, porque eles estão perto de 2 milhões. Ou, é, eu acho que, ou um item aleatório, né, que o Roblox vai estar lançando. Como que eu sei desse item? Se você vem aqui e pesquisar Roblox, né, e no perfil aí do Roblox, aqui ficam os itens que o Roblox tem. Não tem como você ver todos os itens, é claro, mas aparece os mais recentes. E aí você pode ver que o item tá aqui. Ou também o que você pode estar fazendo, mano. Você pode ir lá no meu servidor do Discord, tem esse chat Roblox Catálogo. Se você quiser seguir esse chat para você receber as notificações dos itens no seu servidor, você pode estar fazendo isso, tá? Vai aparecer uma opção Seguir. Então, se você quiser fazer isso, você pode estar fazendo. E aqui tá o item, né, aqui ele já tá contra o nome, só que o Roblox mudou, né, o item é esse daqui. E esse daí é o item, a gente pode ver que vai ser o Pomocod, né, não sei ainda o código, eles ainda vão estar lançando. Então, ninguém pegou esse item ainda. Então, a gente... Ah, mano, a gente só vai ter que esperar esse item ser lançado. E como que eu falei, ó, esse item tá aqui, não carregou a foto do item, mas é esse item aqui. E a gente pode ver que tem outros itens aqui. Então, é só esperar. O Roblox também bateu, acho que, não sei quantos milhões aqui no YouTube. Só que eles não adicionaram nenhum item. Ó, eles bateram 2 milhões de inscritos aqui no canal do Roblox, né. Só que, mano, eles não postaram nenhum item, entendeu? Só, eles só postam aí do Twitter ou do Insta, né. Mas acho que do YouTube eles nunca postaram. Então, é meio ruim, né, porque a gente fica com menos itens. Mesmo que os itens sejam feios, é bom ter itens, né. Então, é, mano, esse daí é o vídeo. Quando lançar esse código, eu vou tá fazendo um vídeo, tá. Então, fica de boa aí. Não sei, não sei o vídeo é que vai lançar, né, tal. Dependendo, eu posso demorar um pouco mais. A eu fazer um vídeo desse item. Mas eu vou tentar aí fazer o mais rápido possível. Quando esse item aí lançar. Então, mano, o vídeo foi. É um vídeo simples só para mim, por favor, falando aí desse item. E se você quiser ir aí no meu Discord, tá. Então, é isso. Fica um beijo e tchau. Fui. 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 Tchau.